É engraçado porque você pega a pessoa e fala assim Ai, eu não sei, eu sou virginiano, mas eu não sou tão organizado Eu falo assim, é porque não é virgem, né? Tem uma coisa ali da sua personalidade Ciência da personalidade Sim É a ciência do conhecimento de cada um Com certeza Eu acho que assim, o bonito da ciência da personalidade É que ela tem um olhar muito generoso É, pra o que faz sermos como somos E eu falo que assim, uma das coisas interessantes De você saber a sua personalidade Diferente, eu brinco muito do signo, né? Porque É verdade Eu faço essa brincadeira Eu amo astrologia, nada contra Mas eu brinco, eu fiz um texto Quando eu tava na Inglaterra Porque lá se usa muito menos, né? É uma coisa muito brasileira esse negócio do signo Que é dos astros ou de dentro De onde você tira o seu autoconhecimento Que era a ciência da personalidade Versus essa busca pelo entendimento via signo Pra que o outro te entenda Ou te traga o mapa do signo E eu sempre falo assim, é engraçado Porque você pega a pessoa e fala assim Ai, eu não sei, eu sou virginiano Mas eu não sou tão organizado Eu falo assim, é porque não é virgem, né? Tem uma coisa ali da sua personalidade E eu acho que Quando você entende O que que eu falo? A personalidade, ela ajuda você a entender O que que vai ser fácil O que que vai ser difícil pra você fazer Não quer dizer que você não possa mudar É claro que assim Mudar essencialmente É muito difícil Mas Você consegue perceber Qual estratégia É mais eloquente Pra quem você é Não, e o quanto você tá disposto A mudar Em nome De ser um ser humano melhor Exato Esse é o comprometimento Que faz a mudança ser possível E o que eu acho assim Uma das coisas que mais me pegaram Na ciência da personalidade Que assim, super rápido Não vou ficar me alongando nisso Mas são cinco grandes traços, né? É, neuroticismo Que fala sobre emoções negativas O agreeableness Que em português eles chamam de amabilidade 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 Que é o quanto você é voltado pros outros Ou pra dentro É, a extroversão Introversão Que não tem a ver com timidez Timidez é neuroticismo Não confundam É, consciencialidade Que é o traço da disciplina E do cumprimento De você cumprir aquilo Que você se propõe E da ordem E abertura de experiência Que é o traço Que você tá aberto Pra novas experiências Isso, novas experiências Quão aberto pra novas experiências você é Ou quanto Você é uma pessoa Que gosta demais do mesmo E o que eu acho lindo Quando eu entendi A ciência da personalidade É que não existe certo e errado Não existe pessoas Que são mais certas Ou mais erradas Em tudo tem O seu lado bom E o seu lado ruim Mas o que acontece muito É que você pega lideranças Principalmente lideranças Em parte de comunicação Ou pessoas Você pega, sei lá Pessoas Grandes no Instagram Quando você olha Uma análise geral Da personalidade dela Normalmente são pessoas Altamente conscienciosas Ou seja, naturalmente disciplinadas Muito abertas à experiência Ou seja, pessoas que conseguem absorver Uma quantidade grande de informação E com médio e baixo Neuroticismo Porque nenhum Não existe, né? Senão não vai Não vai Segura E aí o que acontece Pra essas pessoas Você falar Acorda às cinco da manhã Faz sua cama Levanta e vai correr É real Porque pra elas É fácil fazer isso Porque a personalidade delas Permite isso 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 tá dentro Disciplina pra elas É gostoso Exatamente Só que você pega A grande maioria da população Que não vai ter esse grau De conscienciosidade Porque são poucas as pessoas Que vão ter É E você fala pra essa pessoa E ela não consegue E ela se frustra com ela Em vez de olhar pra ela Falar assim Nossa, nós somos diferentes Você sabe que Isso pra mim é mais fácil E pra outra pessoa Por exemplo Eu sou muito conscienciosa É E os conscienciosos Eles têm uma percepção De tempo Muito correto Então eu sou uma pessoa Muito pontual Eu sou muito pontual E eu Antes de conhecer A ciência da personalidade Achava um desrespeito Pessoas que não eram pontuais Eu falava Poxa, essa pessoa Não consegue se organizar Pra chegar no horário Eu também falava isso Que absurdo Que coisa desrespeitosa E Quando eu entendi A ciência da personalidade Eu entendi que Ela Conta o tempo diferente Pra ela Ela acha que vai dar Ela não tá fazendo Porque ela tá contra você É porque realmente A percepção de tempo Das pessoas São menos conscienciosas É ruim Que é em geral O hiperativo É E aí Exatamente Não vai chegar no horário Não consegue Perde voo Eu sempre falava Cara, como é que você Perde um voo Eu não entendi E aí Depois eu comecei Então eu acho que O legal da ciência da personalidade É que ela mostra Pras pessoas muito isso O que vai ser fácil Pra você E o que não vai ser fácil Pra você Pra você não seguir O que é difícil Porque já é difícil mudar Se você vai mudar contra E saber que você Tá dando um passo Numa coisa que é mais difícil Porque qualquer passinho Que você dá Você comemora Porque não é o comum Não é o fácil Eu falo assim, por exemplo Você é uma pessoa Muito amável Pouco conscienciosa Não vai fazer musculação Musculação não é pra você Muito extrovertida Você tem que ser conhecida É Porque assim Você vai achar um saco Você não vai conseguir Ter a disciplina de se colocar Tem tantas opções, né? Muitas Bruna Tem muitas opções Isso que você tá falando agora É uma sacada assim Genial Que a gente sempre trabalha isso Quando a gente coloca lá Os critérios, né? Como a Ana ali colocou Olha, preciso Vai assistir Lúcia Helena e tal A gente também coloca O exercício Mas a gente para E vê No pouco que a gente Já tá conhecendo Aquela pessoa A personalidade dela A musculação Não foi feita pra todo mundo Tem um cara Que é feliz ali Mas o outro vai Com aquele sofrimento Mas ele gosta do tênis E no tênis Ele super vai conseguir Ter um bom desempenho Vai pra dança Sabe? E a gente acaba vivendo Existem vários caminhos Você tem vários caminhos E aí Sabe assim De vez em quando A gente tem umas críticas Ah, você tá fazendo Esse tipo de exercício Agora é rápido É o que eu posso E que tá me fazendo muito bem Pare com isso Porque as pessoas vivem Nesse efeito manada Não, nessa coisa de julgar, né? De julgar E de que tudo tem que ser igual Exato Se você, por exemplo É muito aberto à experiência Você quer ficar pingando De um exercício Maravilha Tá ótimo Exatamente Exatamente Siga seu coração Isso é uma coisa de respeito Boa, assim Que acontece no meu dia Eu moro num lugar Que eu tenho o privilégio De descer com segurança E fazer uma caminhada Às vezes Nove e meia da noite Eu tô ali Sabe? Naquele silêncio Eu caminhando dentro do parque Ali Tenho uma segurança Lógico Sabe? E isso pra mim Me faz tão bem Mais do que eu ter ido Pra uma academia E de manhã Eu faço os meus exercícios Outros exercícios Sim Sabe? E aí a gente fica Vivendo esse mundo E tá tudo bem É Mas é isso É sobre usar essas ferramentas Pra ser mais feliz Não menos Eu falo Eu acho um absurdo Você Porque tá todo mundo Buscando a felicidade Que é verbo É Que é comportamento Que é comportamento Que é todo dia Como é que você quer chegar Na felicidade Vivendo em pequenas infelicidades Se ir pra academia É difícil Se ir pro trabalho É difícil Se comer direito É difícil Você nunca vai ser feliz Né? Você precisa encontrar Meios de fazer Essas coisas Que vão te levar Uma vida mais feliz Boas É interessante Né? Que a felicidade É um pouco De você Pegar o que o universo Te deu E tornar aquilo melhor Pra você E ser fator de soma Pro outro E aí tá tudo bem Porque não tem atrito Você caminha Você As coisas Foi o que você falou As pessoas começaram a vir É Quando você tá nesse processo Não é magia Porque isso não é magia Isso é matemática Da felicidade Se você tá Na tua trilha Você vai colher Suas flores Não tenha como Existe Existe uma coisa A gente vive muito Em aeroporto Né? Eu e Ana E às vezes a gente Passa por uns comportamentos Que um olha pro outro O casal tá ali Você já vê no comportamento Deles Né? Assim Fechados Não se comunicam E daqui a pouco No diálogo Você só escuta Aquilo Você é tóxico E aí eu parei Esses dias Eu tava Não tava nem com a Ana Eu parei e pensei assim Meu Deus Como que eu tô dentro De um relacionamento Onde eu já declaro Pro outro Que ele é tóxico Por que que eu tô nisso? Infernos conhecidos Infernos conhecidos Exatamente Eu quero viver dentro desse inferno Conforto Sobrevivência Deixa quietinho aqui Que eu sei como lidar Sei lidar com essa pessoa tóxica Exatamente É incrível isso E aí tá assim Mas eu tô em busca Da minha felicidade Vivendo esse inferno E o pior que tá Tá Mas tá buscando No lugar errado No lugar errado Tá lá na treva Exatamente E aí E aí E aí É Obrigado.